E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aí, pessoal, ligado no canal. Triseta. Triseta. O que é triseta, Dr. Macete? Sai lá do... a gente abarro o arame aqui pra segurar aqui. Macetão, coisou. O eixo entra lá dentro do câmbio, vê se vai dar. Vamos lá, macetão. Clareia lá, vê se vai dar pra enxergar lá dentro. Isso aí, aí. Vai lá dentro, olha lá, a tulipinha lá. Isso, olha lá. Triseta. O eixo vai lá dentro. Então, você vira o câmbio, vira lá dentro e vira o eixo aqui. Transfere a força do câmbio pro eixo. Aí, do eixo pra roda. Então, corta agora aqui. Cortando aqui. Olha o que acontece. Às vezes você tá andando daqueles... daqueles tranques. Plá! Tira o pé da embreagem. Daqueles tranques. Aí, o elo daqui quebrou. Cadê o elo aqui, macetão? Eu não acho mais, né? Já perdeu tudo. O elo aqui quebrou. Tá vendo? Caiu, puxou. Aí, é os roletinhos. Cheio de roletinho, ó. Vamos tirar a triseta aqui fora. Olha aqui o jeito que ela é, ó. Olha lá. O elo quebrou. Vamos mostrar uma nova. Essa daqui é a que vai colocar no lugar, ó. Uma nova. Aí, o elo. Esse elo aqui, olha lá. Esse elo é cheio de rolete. Aí, ele quebra. Dá esses golpes aí. Quando você troca de marcha, estrala, faz barulho. E o Fiesta também, costuma vibrar a frente do carro. O Fiesta, o X-Sport, costuma vibrar a frente. Se você dá uma acelerada aí, começa a vibrar tudo a frente do carro. Painel, tudo. Vai ver essa triseta aqui que ela quebra e... Farta ou abaixa o óleo, ou a triseta lá do Fiesta farta graxa. Acontece essas coisas. Então, vamos ficar espertos aí. Começou a vibrar da tranca. Dá uma observada aí nas triseta aí. Honda, Civic tem. Fiesta tem. Vários carros aí tem. O Palio aqui tem. E é isso aí. Bom, então tá aí. Mais um videozinho, pessoal, ligado pro canal aí. Triseta lá. Tudo estourada. Vamos fazer a substituição. Olha lá. É simples. Ela nem precisa arrancar. Abaixou o pivô aqui do Palio. Abaixa o pivô e empurra pra lá. Não precisa nem soltar aquela parcona. Tira a travinha aqui. Põe a outra e já era. Coloca o óleo no câmbio. Então tá aí. Mais um video, pessoal, ligado no canal. Se inscreva-se no canal aí. Embaixo aí. Dá um curtir no Facebook. E até a próxima, Dr. Bacete. Vai lá, Bacetão. Põe a mãozinha aqui pro pessoal lá de casa. Que eles estão com saudades de você. Isso. Olha que bonzinha, bonitinha. Falou, pessoal.